Jesus Cristo Cristo, Jesus Cristo É o amigo celestial Amoroso e compassivo É o amigo sem igual É esse amigo que nos acompanha Na jornada rumo ao lar de Deus É Ele que nos fala dos tesouros Que iremos desfrutar nos céus Jesus Cristo, Jesus Cristo É o amigo celestial Amoroso e compassivo É o amigo sem igual Seus sábios e gloriosos mandamentos Jesus Cristo Vem nos ensinar Um dia ou veremos face a face Ele mesmo prometeu voltar Jesus Cristo, Jesus Cristo É o amigo celestial Amoroso e compassivo É o amigo sem igual Jesus Cristo, Jesus Cristo É o amigo celestial Amoroso e compassivo É o amigo sem igual Jesus Cristo, Jesus Cristo Amoroso e compassivo Amoroso e compassivo É o amigo sem igual Amoroso e compassivo É o amigo sem igual Amoroso e compassivo Amoroso e compassivo Obrigado.